Oi pessoas, Elzinga aqui. Você já ouviu falar de Campina, seja na televisão ou através de algum amigo que foi pra lá morar ou que veio dessa cidade? Mas eu tenho certeza que a única coisa que você sabe é que ela fica perto de São Paulo. Ou será que ela fica longe de São Paulo? Você sabe que ela fica no estado de São Paulo, mas o que mais você sabe sobre essa cidade? Bem, não tem problema se você não conhece ela muito bem, porque se você tá vendo esse vídeo é porque quer aprender um pouco mais sobre esse lugar, ou pelo menos tá aqui de curioso. Então já deixa o seu dedão, se inscreva no canal se tá curtindo conhecer o Brasil e vem comigo que hoje eu quero te explicar por que Campinas é a melhor cidade do Brasil. Bora lá? Bem, como você sabe, Campinas é uma cidade que fica no estado de São Paulo, nos 100km da capital, e tem pouco mais de 1.200.000 habitantes, o que significa que é o terceiro município mais populoso de São Paulo e o 14º do Brasil. E como eu falei no vídeo de Balneário Camboriú, que a densidade demográfica de lá era de mais de 2.800 habitantes por quilômetro quadrado, em Campinas esse número é de quase 1.400 habitantes por quilômetro quadrado. Dá pra respirar um pouquinho melhor ali nessa cidade. E a história de Campinas começa lá em 1774, nos Caminhos das Minas, durante o período colonial. Tudo nasceu como um bairro da Vila de Jundiaí que foi crescendo com as estradas abertas pra Goiás e Mato Grosso pelos bandeirantes paulistas. Alguns anos antes, em 1721, tinha sido aberta uma trilha chamada de Caminhos dos Goiáses, que os tropeiros usavam pra descansar quando estavam viajando da Vila de Jundiaí até Mojimirim. O pessoal conhecia esse pedacinho de trecho como Campinhos de Mato Grosso e Bairro de Mato Grosso. Aí então passaram a chamar Campinas de Mato Grosso, até que por fim batizaram apenas de Campinas por conta dos terrenos sem árvores, e desde então nunca mudou. E pra você que se pergunta como chama quem nasce em Campinas, a resposta é campineiros. Não é camponeses, nem campeiros, nem capinadores e muito menos carpinteiros. Apenas campineiros. Mas continuando no final do século XVIII, início do XIX, Campinas era uma potência no café e na cana de açúcar, sendo que na época era conhecida como a Princesa do Oeste. Mas o tempo passou e eu sofri calado, então no final do século XIX e início do século XX as coisas mudaram e a economia passou a girar em torno das comunicações, energia, saneamento, saúde pública, indústria e também de educação. E então foi que Campinas deixou de ser uma cidade de economia primária e passou a se destacar na indústria e em serviços, principalmente depois da crise do café, que pegou todo mundo com o bule quente na mão. Mas falando sobre o presente, Campinas é uma das principais cidades do Brasil, tendo o décimo maior PIB nacional à frente de muitas capitais, está em quinto na lista dos 100 municípios do Índice das Melhores e Maiores Cidades Brasileiras, segundo o Delta Economics and Finance, e foi eleita a melhor cidade do interior do Brasil pra se trabalhar de acordo com o FGV na revista Você S.A. E aqui é a parte que eu achei mais interessante, 15% de toda a produção científica nacional vem de Campinas, sendo o terceiro maior polo de pesquisa e desenvolvimento do Brasil. E Campinas também é o maior polo tecnológico da América Latina. Lá encontramos 50 das 500 maiores compuinhas do mundo, tornando-se a cidade uma das que mais gera empregos no Brasil. Lá tem a Bosch, Singer, 3M, Medley, Dell, IBM, Mercedes-Benz, HP, Kraft, Toyota, Tetra Pak, e várias outras aí. É que eu peguei a lista lá, tinha vários LGs mais legais. E tudo isso se traduz em um dos IDH mais altos entre todos os municípios do país. Não por menos a galera já chama Campinas de Vale do Silício Brasileiro. Vê se pode. Isso sem falar no polo estudantil, com grandes instituições do ensino superior, como a Unicamp, a maior produtora de patentes de pesquisa no Brasil, e a PUC Campinas. Em resumo, Campinas é uma ótima cidade pra qualquer coisa, mas se tratando em ciência eu não tenho que botar defeito. E é lá que encontramos o Laboratório Nacional de Lus Sincroton, com o Sirius, um superlaboratório que provavelmente você nem sabe o que seja, mas eu explico porque eu pesquiso. O Sirius é um dos mais modernos aceleradores de elétrons do mundo. No Brasil, é a mais complexa estrutura de pesquisa que existe. O projeto, que tem como desafio encontrar soluções para desafios em áreas de energia e meio ambiente, quer colocar o Brasil na liderança mundial de produção de luz sincrotron. A brincadeira custou quase 2 bilhões de reais. Pensa na magnitude do negócio. Mas seguindo o baile, em Campinas encontramos ainda o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, também o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, o Centro de Pesquisas Avançadas Werner Von Braun, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, o Instituto Agronômico de Campinas e o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, esse que no caso abriga o Sirius que eu falei antes. Não é por menos que Campinas querem se tornar até 2025 a cidade do conhecimento da inovação. E aí, já tá se convencendo que Campinas é a melhor cidade do Brasil? Pois saiba que lá também é a quinta cidade brasileira que mais promove congressos de negócios, esportes, mídias e coisarada e tal. São mais de 6 mil eventos que acontecem… Todo ano que fala? Todos os anos? Durante o ano, né? E aqui vão mais algumas curiosidades para impressionar os seus amiguinhos. Campinas foi a terceira cidade do mundo a adotar o telefone, isso em 1883, só ficou atrás do Rio de Janeiro e de Chicago, então chupa Apple. O Aeroporto Internacional de Viracopos, no caso o de Campinas, é o segundo maior terminal aéreo de cargas do Brasil. Chupa NASA! Campinas é a sede da única escola de preparação de cadetes do Exército Brasileiro desde 1959. Chupa! Chupa! Ainda a cidade abriga a Mata de Santa Genebra, com 251 hectares, a segunda maior floresta urbana do Brasil, ficando atrás apenas da Floresta Tijuca, no Rio de Janeiro. Chupa Amazônia! Tem também a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, fundada em 1974, considerada uma das principais no Brasil, tendo sido a primeira a nascer fora de uma capital. Então chupa... Chupa quem agora? Chupa Beatles! E antes que alguém brigue comigo, Campinas é o berço do Guarani e da Ponte Preta. Chupa Barcelona! E uma passadinha bem rápida. Campinas é terra de Antônio Carlos Gomes, compositor de óperas na Itália do século 19, da poetisa e escritor Ailda Ilsch, também não chega a ser terra de Santos Dumont, mas ele morou um tempo ali enquanto estudava no Colégio Culto à Ciência, ainda do escritor Guilherme de Almeida, de Joaquim Egídio, de Souza Aranha, do artista José Pancetti e do nosso quarto presidente da República, Campos Salles. Não conheci ele porque quando eu nasci ele já se foi. Mas chega desse chado enrolol, agora quero te mostrar o que tem pra fazer em Campinas. Enquanto isso, vai clicando rapidão no botão de se inscrever, porque se você chegou até aqui pelo menos tá gostando. Um dos principais pontos turísticos da cidade é o Parque do Taquarau, também conhecido como Parque Portugal, que é perfeito para esportes, eventos e também curtir uma naturezinha. Ali tem o Museu Dinâmico de Ciências com Sessões de Planetário, o Auditório Beethoven, o Museu do Esporte de Campinas e o Relógio Solar. O Bosque dos Jequitibás é outro lugar legal, inaugurado em 1880, com bastante plantas, um mini zoológico, um serpentário, um aquário municipal, um teatro infantil e um museu de história natural. Fazer um passeio na Maria Fumaça, pela Ferrovia Campinas-Jaguariúna, também é uma ótima opção. Inclusive, essa locomotiva e o trecho foram utilizados nas gravações de Terra Nostra. Sim, a Moça, Cabocla e outras produções que eu tive preguiça de pesquisar. Outro lugar é o Observatório Municipal Gianni Collini, lá no Monte Urânia, na Serra das Cabras, no ponto mais alto de Campinas, definitivamente um dos melhores lugares no Brasil para se observar as estrelas, devido à distância da cidade, que não tem muita poluição luminosa por ali. Esse observatório foi inaugurado em 1977 e foi o primeiro municipal do Brasil. Ali encontramos também o maior telescópio fotográfico do nosso país. E não deixe de conhecer ainda a antiga colônia alemã de Friburgo, a Lagoa Isaura Teles Alves de Lima, com a réplica da caravela Anunciação, que foi a que trouxe o Pedro Alves Cabral Brasil, o Castelo d'Água de 1930, na Praça 23 de Outubro, com 27 metros de altura e 250 mil litros d'água. Ainda o Santuário Maria Desatadora de Nós. Quando tá andando na rua e o teu tênis desamarra, foi ela? Também a Catedral Metropolitano, o maior edifício do mundo em Taipa de Pilão, com 4 mil metros quadrados. Ali tem uma cripta aberta à visitação, onde 7 bispos já foram sepultados desde 1920. O curioso é que os sinos badavam desde as 6 horas da manhã, de 15 em 15 minutos pra todo mundo ouvir. Chega uma hora que tu nem escuta mais. Mas continuando, a Praça Ulisses Guimarães, antiga pedreira do Chapadão, o Mercado Público tombado como Patrimônio Histórico de Campinas, a Fazenda Tosã, também conhecida como Monte Deste, com tudo o que você precisa saber sobre a cultura cafieira, também os distritos de Sousas e Joaquim Egídio e suas construções históricas, que inclusive é um dos lugares mais lindos de toda Campinas, cheio de atividades ao ar livre, gastronomia, esportes de aventura e coisarada legal pra bater fotos, também o bairro Cambuí, o bairro mais cheio de bares e restaurantes que você vai conhecer em Campinas, melhor point pra descolar o corega do céu da boca. E por fim também o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, cheio de construções do século XIX, como o Casarão, a Tulha e a Capela da Antiga Fazenda Mato Bento. E é isso aí minha gente, comentem aqui outras coisas sobre Campinas que eu não falei porque sempre tem alguém que vai pesquisar nos comentários. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal. Se não gostou, a azar é o seu. Use a hashtag MinhaFoto no Elzinga que as melhores serão repostadas. E se você viu alguma foto sua no vídeo, me chame que os devidos créditos serão dados. Então tá gente, um beijo nas suas tetas, com todo o respeito do mundo e até a próxima. Tchau.